Beleza, agora eu acho que foi. Então, tá tudo bem? Certinho. Tá bom. Então, boa noite a todos. Meu nome é Arthur Favarato. Sou final do primeiro ano da retina in vitro clínica cirúrgica da Unicamp. E hoje eu vou dar uma aula pra vocês em relação à avaliação do paciente com retinopatia diabética falando sobre fisiopatologia, diagnóstico e classificação da doença. Então, a gente precisa saber qual é a importância da retinopatia diabética. A gente sabe que a retinopatia diabética é uma complicação microvascular da diabetes médica do tipo 1 e 2, sendo uma das principais causas de cegueira evitável no mundo em pessoas em idade de trabalho, entre 20 e 74 anos. E existe uma perspectiva tanto de aumento da diabetes médicos quanto da retinopatia diabética até o ano de 2040. No ano de 2015, a diabetes no mundo tinha uma prevalência de cerca de 425 milhões de pessoas. E alguns estudos preveem que, em 2040, esse número vai chegar a 642 milhões de pessoas. Sendo que existe uma perspectiva de que, em 2030, 191 milhões de pessoas tenham retinopatia diabética e, dessas, 56,3 milhões vão ter uma doença que ameaça a visão. Existem fatores de risco bem sedimentados para a ocorrência e para a progressão da retinopatia diabética, como, por exemplo, o principal delas, a duração da diabetes médicos. Então, pacientes que têm tempo de doença maior ou igual a 20 anos, se ele tiver diabetes médicos do tipo 1, a chance dele ter alguma coisa no fundo de olho vai beirar aí 95, 99% dos casos. Já os pacientes com diabetes médicos do tipo 2, chega aí a cerca de 60%. Outros fatores de risco agora. O descontrole glicêmico, quanto maior a sua magnitude, maior vai ser a taxa de aparecimento das alterações no fundo de olho e progressão para as fases avançadas da doença. Tanto que preconiza que esses pacientes façam um tratamento que mantenha a hemoglobina glicada abaixo de 7. Outro fator de risco muito importante é a hipertensão arterial sistêmica. Por quê? Porque a pressão alta gera um fluxo maior dentro do vaso sanguíneo, causando um dano mecânico às células endoteliais e, consequentemente, quebra da barreira hematorritiniana e outras questões da fisiopatologia que eu vou falar mais à frente. A obesidade, com o aumento da gordura visceral, entra junto do descontrole glicêmico e a hipertensão arterial sistêmica no paciente, por exemplo, com uma síndrome metabólica. Então, em conjunto aí, fazendo o paciente progredir para fases mais avançadas aí. Na gestação, a mulher vai preparar o corpo para nutrir o bebê. Então, alguns hormônios, como por exemplo o hormônio lactogênio placentário, vai fazer com que a resistência periférica à insulina aumente e, consequentemente, aumente a hiperglicemia nas pacientes. Então, se uma mulher já tem a antinopatia diabética estabelecida, ela tem um maior risco de descompensação da doença durante a gestação. Fatores de risco que não são definidos hoje, estudos mostraram que, por exemplo, sexo, a deslipidemia e o tabagismo não se mostram nem como um fator protetor, nem como um fator de risco. Agora, sobre fatores protetores. A miopia tem se mostrado como um fator protetor para a etinopatia diabética. Por quê? Tem alguns mecanismos teorizados que mostram o porquê disso. Por exemplo, o aumento do diâmetro axial do olho faz com que você afile a retina, a coroide, diminui a demanda de oxigênio nesses tecidos. Você tem o descolamento do vítreo posterior, que a hialoide posterior serve como ancoragem dos neovasos para o seu crescimento. Então, se você descola a hialoide do polo posterior, esses neovasos não vão ter para onde crescer. Então, seria um fator protetor. E pacientes com glaucoma, tendo em vista que a pressão intracular aumentada geraria uma compressão a nível da lâmina crivosa nos vasos retinianos, diminuindo a perfusão nos vasos da retina e, consequentemente, o estresse mecânico também da hipertensão arterial, etc. Agora, falando da fisiopatologia em si, na diabetes médica do tipo 1, a gente tem um evento precipitante hipotético que vai fazer com que o corpo gere uma autoimunidade contra as células beta-cancreáticas, causando destruição dessas, diminuição da produção de insulina e, consequentemente, hiperglicemia. Já no paciente com diabetes médio do tipo 2, é um pouco mais complexo, porque você tem uma multifatorialidade culminando para a hiperglicemia, como, por exemplo, os fatores genéticos somados a um estilo de vida não saudável, com uma ingesta excessiva de calorias e na atividade física, levando, então, ao aumento da existência periférica insulina e hiperglicemia, consequentemente. E essa hiperglicemia, por longos períodos, cronicamente, vai fazer a ativação de diversas vias metabólicas, como, por exemplo, a via do estresse oxidativo, a via dos produtos avançados de glicação, da proteína quinase C, inflamatória do sobitol e da renina angiotecina andosterona. Sobre essa última via, só uma curiosidade, alguns estudos têm mostrado que tratar a hipertensão arterial de pacientes diabéticos com inibidores da ECA, por exemplo, podem diminuir tanto a formação quanto a progressão da retinopatia diabética para as fases mais avançadas. E todas essas vias ativadas vão gerar uma disfunção endotelial vascular e, consequentemente, obstruções capilares que vão gerar isquemia retiniana, aumento da permeabilidade vascular, aumento da produção de fatores que pioram ainda mais esse fator de permeabilidade vascular, como, por exemplo, VGF, amidrase carbônica, GH e fator de crescimento da insulina, levando à neovascularização. Falando um pouco mais sobre cada via especificamente, a gente tem a via do estresse oxidativo em que a gente tem um desequilíbrio entre a quantidade de fatores antioxidantes que a gente tem na retina e a produção de espécies e ativas de oxigênio. Então, a gente tem muita espécie ativa de oxigênio em comparação com os antioxidantes e, consequentemente, a gente vai ter a ativação das outras vias, como a via do poliol, da exosamina, dos produtos de glicação avançada e de proteína quinase C culminando na retinopatia. A via do poliol é como se a glicose tivesse um mecanismo preferencial para gerar energia por outras vias. Só que quando você tem glicose em muita quantidade, ela acaba vindo mais para essa via do poliol em que a enzima aldose-redutase vai transformar a glicose em sombitol, que é uma substância tóxica, gerando dano-osmótico às células etnianas e morte celular. A via da proteína quinase C, quando ativada, ela vai fazer a produção, vai gerar a produção de compostos da matriz celular, extracelular, enfim, causando, consequentemente, alterações, tanto anatômicas quanto funcionais, como, por exemplo, perda dos pericitos, espessamento da membrana basal e, consequentemente, gerando oclusão capilar, isquemia, culminando também na retinopatia diabética. A via inflamatória, a gente também vai ter um desequilíbrio, só que aqui é entre a quantidade de citocinas inflamatórias que vão estar aumentadas em comparação com as neurotrofinas pró-sobrevivência. Que neurotrofinas são essas? São neurotrofinas que geram o trofismo das células neuronais da retina. Então, mantém elas vivas trabalhando de forma adequada. E aqui sobre a vida dos produtos de glicação avançada, a única coisa que a gente precisa saber é que hiperglicemia por longos períodos vai fazer com que formem esses produtos que são tóxicos para a retina, gerando toda a cascata da doença. E quando a gente tem já obstrução capilar e isquemia retiniana, a gente começa a produzir fatores que vão gerar também aumento da permeabilidade vascular e também a neovascularização, como por exemplo o VGF. O VGF é talvez a molécula mais importante que a gente vai falar e ela tem várias funções. A quebra da barreira hematorretiniana pelo VGF ela é causada da seguinte forma, existem as zonas de oclusão entre as células endoteliais vasculares e ela vai afrouxar essas zonas de oclusão, fazendo com que os fluidos passem de forma mais fácil por entre a via paracelular. Ele gera também formação de novos vasos e colocam e também predispõe a exposição dessas moléculas de adesão que são a ICAM e a VICAM que vai atrair por exemplo células inflamatórias enfim outros outros compostos que são produzidos e que estão relacionados com a retinopatia diabética é o fator de crescimento relacionado à insulina e o GH tanto que em pacientes que foram submetidos à hipofisectomia ou ablação ou da hipófise foi visto que grande parte desses pacientes tiveram que tinham retinopatia diabética foram vistos que alguns deles tiveram até redução do grau da retinopatia a anidrase carbônica tem se mostrado em grande quantidade no vidro dos pacientes com retinopatia diabética podendo ser um local em que a gente possa ter atuação de fármacos a eritopoetina também auxilia a angiogênese e a via da angiopoetina que também é uma via responsável por estabilização dos vasos e consequentemente impedir que ocorra aumento da permeabilidade vascular aqui é só para a gente mostrar que algumas dessas vias são independentes por exemplo a via do VGF da angiopoetina e assim a gente falou até agora sobre a fisiopatologia microvascular do diabetes que é defendida por muito tempo mas tem uma teoria nova que é a teoria da neurodegeneração o que que fala essa teoria de que mesmo o paciente que tem diabetes e tem um fundo de olho normal não necessariamente ele tem uma retina saudável eles acham que já na verdade já foi visto por cortes histológicos em que você tem uma diminuição da quantidade de neurônios de células gamilionares e outras células neuronais da retina mesmo antes de você ter um dano microvascular e também você tem uma gliose reativa isso foi demonstrado pelo exame de e assim a perda da função antes mesmo do aparecimento das lesões microvasculares no fundo de olho foram confirmadas pelo exame de eletroretinografia e perimetria de ondas curtas e assim como que funciona aí esse mecanismo de neurodegeneração em condições normais como que acontece o vaso joga nutriente para o neurônio o neurônio pega produz substâncias que são pró-barreira hemotorritiniana só que quando você tem uma degeneração desses neurônios consequentemente você tem uma diminuição desses fatores pró-barreira e o vaso começa a jogar para dentro da retina um monte de coisa que não deveria estar lá por exemplo proteína células inflamatórias isso gera mais degeneração dos neurônios retinianos e consequentemente menor produção desses fatores pró-barreira então acaba sendo um ciclo vicioso que começa no neurônio mas que acaba sendo uma doença generalizada depois tanto do neurônio quanto do vaso e por que a gente precisa saber tanto sobre fisiopatologia porque cada via dessa ela mostra pra gente um potencial sítio de ação para um medicamento novo o Ahmed já falou na semana passada sobre o Faricimab que é um anticorpo monoclonal agora que está sendo produzido que na verdade ele não ele não age somente ele não é um anti-VGF ele é um anti-VGF e um anti-angiopoetina 2 ele vai atuar em duas vias diferentes e como esse aí existem outros vários outros tem o Nevascomab que usa que vai atuar somente na angiopoetina 2 enfim agora falando da classificação geral da retinopatia diabética a gente tem que saber que ela é dividida primordialmente em dois grupos o grupo mais leve que é a retinopatia diabética não proliferativa em que eu não tenho a presença de neovasos e a proliferativa em que eu tenho a presença de neovasos e pra gente começar a gente precisa primeiro falar de histopatologia básica mostrar o que que acontece nos vasos pra gerar tanta isquemia pra gerar neovascularização então tudo começa com a perda dos pericítios que são células de sustentação dos capilares e com a perda delas o vaso ele fica com a parede frágil então o que que vai acontecer ele vai começar a ter a formação dos microneurismos como vocês podem ver na figura D outras alterações histopatológicas seriam o espessamento da membrana basal e a proliferação de células endoteliais vasculares como vocês podem ver aí na figura B isso aí gera oclusão vascular isquemia e consequentemente o aumento daquelas citocinas inflamatórias aqui é um código histológico do microneurismo em que a gente consegue ver a perda da integridade da sua parede aí na esquerda com a saída de hemácias pro paríquia retiniana e como que os microneurismos eles são vistos ao fundo de olho são vistos como pontos vermelhos indistinguíveis das hemorragias em ponto borrão que são mais profundas na retina como que a gente diferencia as duas com a anjoflúr o microneurismo ele vai ser hiperfluorescente enquanto que as hemorragias elas vão ser hipofluorescentes por bloqueio e aqui no OCT a gente também consegue identificar o microneurismo coloquei aqui o corte histológico e o OCT pra gente ver que existe uma correlação entre o exame de OCT e o corte histológico e o microneurismo ele pode estar presente em várias camadas retinianas desde a camada de fibras nervosas mais internamente até por exemplo a camada na que se formem externa as hemorragias intraretinianas elas são vistas ou como hemorragias em chama de vela caso elas ocorram na camada de fibras nervosas ou como aquelas hemorragias em ponto borrão com pontinhos vermelhos se elas acontecerem mais profundamente na retina elas são vistas também como áreas de bloqueio a fluorescência então a hipofluorescência por bloqueio os exudados algodonosos como vocês podem ver aí na região da arcada temporal inferior são essas áreas de são essas áreas brancas flocosas que elas correspondem a áreas de exclusão arteriolar então você tem um bloqueio da arteriola que vai gerar um infarto um microinfarto naquela região ali elas são vistas na angioflú como áreas de exclusão copilar os exudados duros são lesões mais bem definidas mais amareladas e elas podem ser provenientes por exemplo de um microaneurismo e quando isso acontece geralmente o acúmulo ele tende a ocorrer de uma forma circular ao redor do microaneurismo sendo chamado de circinato se você tem um vaso eu não estou falando de microaneurismo estou falando de um vaso grande o vaso todo doente o endotélio todo doente você vai ter uma exudação generalizada então você vai ter um acúmulo de lipídio de proteína de células inflamatórias contendo lípides em toda a retina como vocês podem ver aí na foto que está à direita embaixo para a gente entender a fisiopatologia do edema macular diabético a gente precisa entender dos princípios de Stalin que são os princípios que demonstram o movimento dos fluidos dos vasos para os tecidos então a gente tem forças hidrostáticas e narcóticas a hidrostática ela vem da movimentação do líquido dentro do vaso então você vai ter por exemplo em condições normais uma força hidrostática positiva para o tecido só que em condições por exemplo do diabetes o fluxo de sangue é maior e a pressão hidrostática aumenta e você tem uma quebra da barreira hematorretiniana com passagem então de proteínas de lipídios enfim substâncias que são osmoticamente ativas então essas substâncias no parêntoma etiano vão aumentar ainda mais o direcionamento do fluido para o parêntoma e assim piorando ainda mais o edema macular diabético ele pode se apresentar no OCT de três formas principais como o espessamento etniano difuso como é visto nessa primeira foto como o edema maculacistoide na foto do meio e como o descolamento ceroso da etina com o fluido subetniano na terceira foto sendo que pelo protocolo O DR-CANET foi definido um cutoff enfim isso pode variar mas um cutoff de 305 micros da espessura subcampo central para as mulheres e para os homens 320 micros para definir o edema macular diabético mas muitas vezes na prática não é isso que a gente vê a gente vê uma combinação de todas essas formas então a gente vê que essa pessoa tem espessamento etniano difuso tem formação de diversos cistos dentro da etina e fluido subetniano outra coisa que eu queria demonstrar nessa foto aqui se vocês olharem para essa seta verde tem um ponto hiperfluorescente maior do que 30 micros com certeza dentro da retina com sombreamento posterior isso aí seria o correspondente de um exudato duro no exame de OCT é importante a gente saber por que existem outros achados de hiperfluorescência interretiliana de pontos hiperreflectivos que não são exudados duros como por exemplo os hiperreflectifósse que são pontos menorzinhos vocês podem ver nas setinhas amarelas que podem estar presentes em todas as camadas da etina e que denotam cronicidade do edema outro achado que pode denotar cronicidade do edema macular diabético são as desorganizações das camadas internas etinianas e antigamente o edema macular diabético ele era desse estudo ETDRS que é um estudo muito famoso que ele pegou ele dividia isso aí antes do advento do OCT você tinha que ter um desses três critérios aqui para você ser considerado um edema macular clinicamente significativo um espessamento etiniano no centro ou dentro de 500 migras no centro da mácula ou entre os dados duros no centro ou a 500 migras da fóvela contanto que você tivesse um espessamento etiniano adjacente ou um espessamento etiniano com uma área maior ou igual a uma área de um diâmetro de disco dentro de uma área de um diâmetro de disco do centro da fóvela e agora a classificação se torna mais simples com o advento do OCT dividido em edema macular envolvendo o centro e não envolvendo o centro só que nem sempre o edema macular diabético ele é causado somente por descompensação das vias metabólicas aquela perda de permeabilidade vascular você pode ter também outros fatores que ajudem para a formação do edema como por exemplo as doenças de interface vitroietiniana como por exemplo a membrana epietiniana ou a síndrome de tração vitroimacular vamos lá esse aqui é o bidim venoso ou ensalsichamento venoso ela é uma resposta do endotelio vascular à isquemia então vai causando esse aspecto circular aí de um monte como se fosse um monte de salsichinho que ocorre dentro de áreas de exclusão capilar então na anjo ali você vê uma região preta atrás com um monte de circulação e é importante a gente saber que essas áreas aqui elas marpeiam os sítios de futura neovascularização então esse paciente aqui tem que tomar cuidado para ele não neovascularizar as anormalidades microvasculares intraretinianas as imas elas também são geradas por conta de isquemia retiniana tá e elas podem ser oriundas ou de chantes que eram previamente existentes eles passaram passar sangue de novo ou são neovasos que não penetraram a membrana limitante interna ainda então essa anormalidade que ela está restrita a retina ela não foi por vítreo ainda como que a gente diferencia ela de um neovaso ela os vasos da ima tem os âmbulos de oclusão então eles não vazam na angiografia eles podem ter staining em fases mais tardias mas por definição eles não vazam na angioflúor passando agora para as manifestações clínicas da entinopatia diabética proliferativa a gente tem que saber que tem dois tipos de neovasos o neovaso de disco e neovaso elsewhere o neovaso de disco por definição é aquele neovaso que fica no próprio disco óptico ou até até um diâmetro de disco óptico do próprio disco óptico essa aqui é a foto padrão 10A do estudo ETDRS que demonstrou para a gente o que seria um neovaso de disco que ocuparia cerca de um terço ou um quarto diâmetro de disco o neovaso elsewhere é um neovaso que ele é formado além de um diâmetro de disco óptico do próprio disco então é mais longe nas arcadas mais na periferia e essa foto aqui mostra para a gente os estágios da formação aí aqui esse estágio não é da formação só do neovaso elsewhere mas também de todos os neovasos do neovaso de disco também então o neovaso ele começa a ser formado com discretas bolinhas pequenas vermelhas que vão crescendo em extensão e calibre secundariamente a gente vai ter uma formação de tecido fibrótico em terceiro estágio o tecido vascular ele regride parcial ou totalmente depois a gente vai ter contração dessas membranas fibróticas e é aqui que a gente vai ter ocorrência de DRT de HV assim HV de uma forma geral a gente sempre pode ter mas estou falando por conta da tração né se você tem uma tração no vaso você predispõe ele a ocorrência de hemorragia vidre e depois que ele acontece toda a contração dessas membranas fibróticas eles tendem a evoluir e é nessa nessa fase aqui que os HVs eles tendem a se espaçar os DRTs eles tendem a ficar mais localizados com maior estabilidade e a gente consegue ver também que o disco já é mais pálido os vasos da retina são mais afilados então é uma retina mais isquêmica mais acometida aqui é só mais uma foto aqui do neovaso é só pra sedimentar porque as últimas fotos eram em preto e branco e a gente vê o neovaso como eu já falei antes vazando na angioflor então tá com dúvida se é irma ou se é neovaso faz a angioflor que aí você tira a prova aí aí uma angioflor mostrando mais a periferia em pontos de vazamento sugestivos de neovasos e esses neovasos são vasos frágeis eles são vasos errados eles crescem de uma maneira rendilhada eles são predispostos ao sangramento podendo ocorrer tanto uma hemorragia vítrea como uma hemorragia pré-retiniana que a gente consegue ver nesse caso aí aí aqui é uma foto mostrando uma proliferação fibrovascular extensa já então na fase em que já teve já uma certa reabsorção daquele tecido vascular e ficou fibroso ali né esses pacientes a gente vai ter que acompanhar porque tem risco de descolar mácula e tudo mais inclusive hoje a gente viu uns dois, três casos deles mas muitas vezes o paciente chega pra gente num estágio assim né com a fibrose tão extensa que às vezes não vale a pena nem tentar fazer às vezes talvez abordar o paciente pode ser talvez mais até mais danoso por aí né quando a gente tem uma doença mais tardia às vezes tem tanto VGF tem tanto VGF dentro do olho que ele vai pro segmento anterior e vai causar neovascularização dessa região e causando glaucoma neovascular secundária então o que acontece o neovas ele primeiro surge na região pele pupilar porque é ali que você tem o tubularamento do moracoso que tá saindo lá da câmara posterior secundariamente depois que for hormonar a íris ali no bolo pupilar você vai ter a formação dos neovasos no ângulo já que aquela localização que você vai ter escoamento do moracoso você tá com dúvidas se tem o biose ou não você pode lançar também em mão no exame de angiofluo pra ver segmento anterior na foto do meio aí a gente vê que tem um monte de região clara na íris isso aí é tudo quebra de barreira é tudo vazamento então confirma pra gente que o paciente em questão tinha o biose e do lado direito a gente vê esse mesmo paciente depois dele ter sido submetido a injeção de anti-VGF então a injeção não é o vaso você não vê mais a hiperflorescência o vazamento na íris e como que a gente vai classificar a retinopatia diabética bom a gente já falou da principal classificação classificação mais geral que é em não proliferativo e proliferativo mas dentro da não proliferativa em que a gente não tem a formação dos neovasos a gente pode dividir em retinopatia diabética não proliferativa leve moderada grave e muito grave sendo que a leve a gente só vai ter microaneurismas que não preenche critérios para a injeção de retinopatia diabética não proliferativa grave e a incertificação da doença em risco é muito importante porque a gente precisa saber qual que é o risco dele desenvolver uma fase mais tardia como por exemplo uma proliferativa de alto risco o paciente com uma não proliferativa leve ele vai ter um risco de 1% em 1 ano e 15% em 5 anos de desenvolver essa fase mais tardia na moderada a gente primeiro precisa saber como caracterizar então a não proliferativa moderada o paciente ele vai ter microaneurismas mais outros achados mas ainda assim não preenche critérios para a injeção de retinopatia diabética não proliferativa grave e esses pacientes eles vão ter um risco de 3% em 1 ano e 27% em 5 anos de se transformar em uma proliferativa de alto risco existe uma regrinha para a gente saber como classificar a retinopatia diabética não proliferativa grave que é a regra 421 microaneurismas nos 4 quadrantes bidim venoso em 2 ou mais quadrantes e imas em 1 ou mais quadrante vou mostrar agora uma série de fotos aqui que são as fotos padrões do estudo da TDRS para classificar cada um desses achados no fundo de olho para você saber ó essa quantidade de microaneurismo aqui ela é o que define então nos 4 quadrantes se eu tiver a mesma quantidade de microaneurismo nos 4 quadrantes eu já posso classificar como emjeção de apatia diabética não proliferativa grave então essa seria a foto 2A a foto 6A e 6B elas demonstram para a gente o bidim venoso leve na foto 6A e o bidim venoso moderado agrave na foto 6B a foto standard 8A vai demonstrar para a gente caracterizando as imas e mostrando então a quantidade de ima que a gente tem que ter para classificar então como não proliferativa grave e se a gente tem só um achado desses 3 aí a gente classifica como não proliferativa grave e esses pacientes vão ter o risco de 15% em 1 ano e 56% em 5 anos de desenvolverem uma proliferativa de alto risco se tiver 2 ou mais achados aí é não proliferativa muito grave com risco de 45% em 1 ano e 72% em 5 anos de se transformar numa proliferativa de alto risco já a retinopatia diabética proliferativa ela é classificada em não proliferativa não alto risco alto risco e avançado para a gente saber o que é não alto risco a gente precisa primeiro definir o que é o alto risco da mesma forma em que é a não proliferativa grave para os outros estágios da doença então se a gente tiver um neovasso de disco maior ou igual a foto 10A que é essa foto aí que está do lado com ou sem hemorragia vitreo ou pré-retiniana eu já caracterizo outros achados são um neovasso de disco menor do que a foto 10A mais a hemorragia aí precisa ter hemorragia vitreo ou pré-retiniana nesse caso ou um neovasso ou elseware maior do que 1 quarto de disco com HV ou hemorragia pré-retiniana aí como eu já disse o não alto risco é tudo aquilo que não se enquadra nem na alto risco e nem na avançada mas é avançada não gera nem dúvida para a gente o que que entra na classificação da proliferativa avançada DRT envolvendo o máculo glaucoma neovascular quando a gente tem uma hemorragia que impeça a classificação no fundo de olho quando o paciente tem fitisburgo ou foi nucleado por conta da etinopatia diabética enfim eu nunca vi mas estava lá por definição isso aí e como que a gente vai fazer o rastreio desses pacientes dos pacientes com diabetes lembrando rastreio então o paciente não tem etinopatia diabética ainda a academia americana ela preconiza o exame de fundo de olho nos pacientes com diabetes medistote 1 anualmente após 5 anos do diagnóstico mas por que que demora 5 anos porque a gente sabe exatamente quando a doença começou o paciente ele vai passar mal vai para o ponto de socorro vão ver que ele está com a repetitemia super alta e vão começar a medicar ele então a gente sabe certinho o paciente com DM2 a gente não sabe é um paciente geralmente obeso está com um estilo de vida inadequado já há vários anos então a gente não sabe ao certo quando ele começou a doença então anualmente a partir do diagnóstico desses pacientes em pacientes gestantes que tem que tem DM do tipo 1 ou 2 lembrando novamente não é a gente não está falando de diabetes gestacional aqui a gente está falando de pacientes gestantes que já tinham diagnóstico prévio de diabetes e essas pacientes gestantes se elas não tiverem retinopatia diabética ou tiverem uma retinopatia diabética não proliferativa até moderada elas devem ser acompanhadas a cada 3 a 12 meses e se for uma não proliferativa grave ou pior aí a periodicidade de exame deve ser mais curta a cada 1 a 3 meses a diabetes gestacional não tem como é uma coisa transitória ela não tem uma indicação precisa de fazer fumo de olho durante a gestação mas se quiser pode fazer se o paciente ele já tem algum grau de retinopatia diabética aí a gente tem que estatificar o quanto de quanto e quanto tempo que a gente vai ver ele então o que que a gente vai levar em consideração a severidade da retinopatia a gravidade da doença a presença de edema macular e se ele envolve o centro ou se não envolve o centro lembrando só uma observação o edema macular ele não faz parte da classificação de gravidade da diabetes apesar de você ter que acompanhar um paciente mais curto ele não entra naquela estratificação de risco que eu falei lá de não proliferativa leve, moderada grave enfim quais são as causas de Bave no diabético edema macular diabético maculopatia isquêmica e sequela de neovascularização como por exemplo HV, DRT e GNV esses aqui assim agora já estamos indo para a parte final da aula que eu vou falar especificamente sobre cada um desses exames complementares as suas indicações e como eles podem ser úteis no dia a dia o ACT foi um grande diferencial para o paciente diabético por vários motivos porque ele permite a identificação do edema macular diabético com maior precisão ajuda a classificar o edema macular diabético envolvendo centro e não envolvendo centro se vocês olharem nessas fotinhos do meio no mapa de pôres vocês conseguem ver que o vermelhinho ali que é o mais quente ela não está pegando o subcampo central ali mas na figura de baixo você vê que já pega aquela bolinha lá do meio serve também para monitorização do tratamento do edema macular então você injeta no paciente você quer ver a resposta quer ver se diminuiu a espessura você vai fazer um novo ACT vai ver as doenças de interface vitoretinianas associadas se elas estão possivelmente contribuindo para o mecanismo de edema macular e ajuda também na detecção de outras formas de edema macular e identificação de outras doenças maculares às vezes o paciente tem por exemplo um DMRI junto ou ele ocluiu algum vaso falando especificamente agora mudando agora de exame vamos falar da ANGEL convencional depois vamos falar da ANGEL wide field aqui a gente tem uma ANGEL só pegando polo posterior a ANGEL ela é um exame ótimo para algumas indicações específicas porém é um exame que tem que ser bem indicado ele não deve ser indicado para todo mundo por quê? é um exame invasivo você usa um contraste o paciente pode ter alergia ao contraste esses dias atrás a gente teve um paciente que teve angioedema na urgência lá então assim tem que também pesar os riscos e benefícios então a gente pode usar para por exemplo diferenciar o edema macular diabético de outras causas de edema macular pode ver maculopatia isquêmica com o aumento da ZAF a angioflua ela vai ajudar a gente ver o plexo superficial da retina nada mais do que isso só a superfície mesmo e a gente consegue ver a região central se ela está alargada ou não o paciente ter uma doença mais isquêmica vai ter um aumento dessa zona vascular da fóvea com perda de os cones centrais outra coisa que é importante é por exemplo se você tem uma edema macular focal muitas vezes você quer identificar o microaneurismo vazante daquele edema focal não envolvendo o centro você faz angioflua ver de onde está vazando para você conseguir fazer o laser depois ou em caso que você tenha neovasos persistentes e você precise procurar por áreas de isquemia que ainda não estão tratadas com a panfotocoagulação aí assim esse exame do lado direito aqui é um exame wide field do mesmo paciente da esquerda então a gente vê quase alteração tem alteração mas pouca alteração quando comparado ao exame de wide field então alguns pacientes eles vão enganar a gente eles tem pouca doença do polo posterior mas às vezes tem uma doença bem exuberante da periferia esse paciente em questão tinha muita isquemia capilar tem esse brocotoma branco aqui assim que a gente não conseguia ver essa aqui é uma outra foto da Anjoflu de de wide field ultra wide field e eu coloquei a foto de uma das máquinas que consegue fazer isso que é esse optos silverstone da Nikon ele não somente faz isso mas ele também faz endocinina de grande ângulo etnografia de grande ângulo OCT swept source e OCT-A também mas infelizmente é um é um aparelho muito caro então acho que doutor Maurício me falou que chega a beirar um milhão ou mais de um milhão um aparelho desse aqui mais uma foto fazendo uma comparação numa etnografia convencional que a gente consegue fazer os sete campos do ETDRS e o quanto que a gente pede nele em comparação por exemplo a um exame de ultra wide field que já tiveram alguns estudos que mostraram que a classificação muda em uma certa porcentagem de pacientes quando é avaliada a periferia dessa forma e muda para pior porque alguns pacientes tem doença periférica mais grave a ultrassonografia é um exame que a gente vai lançar a mão quando a gente não tem opacidade de meio então está com hemórdia vítrea ou tem uma catarota muito densa paciente com GNV lá com HV a gente quer ver se tem só HV mesmo ou se tem alguma tração no fundo do olho a ultrassonografia vai ajudar a gente nesse paciente aqui por exemplo tinha um descolamento de retina com uma tração vítrea e isso muda a conduta é importantíssimo a gente fazer a ultrasson nos pacientes com HV na urgência por isso que a gente bate muito na tecla lá para sempre fazer a ultrasson por último aqui eu vou falar do Ocetirondiography que é um exame excelente que veio para ficar é um exame que ele traz algumas informações a mais do que a Anjoflu por exemplo ele consegue como que ele funciona ele vê o movimento ele enxerga o vaso pelo movimento da hemácia e ele consegue ver vários plexos vasculares da retina então plexo vascular superficial e profundo enfim e esse estudo aqui especificamente ele era um estudo para ver qual que era o grau o que que poderia estar associado ao grau de progressão da retinopatia diabética ou do desenvolvimento do edema macular diabético ele pegou por exemplo a área da zona vascular da fóvea que pode ser identificada facilmente aí pelo OCTA inclusive ele consegue ver até assim realmente calcular a área não só ele não vai como é que fala não é manualmente que isso é feito isso é feito com software o software olha a área e calcula a área não é uma mensuração manual né e pode também calcular a densidade vascular de toda a retina e esse estudo viu que o risco de progressão na retinopatia diabética aumentou nos pacientes em que a ZAF aumentou com o tempo e teve uma diminuição do plexo do plexo capilar profundo enquanto que o risco de surgimento de democular diabético ocorreu quando os pacientes tinham uma diminuição da densidade vascular do plexo superficial da retina aqui é mais uma foto para vocês verem como o OCTA é bom em identificação da ZAF aí a gente consegue ver no paciente A no paciente C proliferativa moderada e no D uma proliferativa você vê a diferença né e o OCT Andiography ele não ajuda somente durante o diagnóstico mas também em fases subclínicas antes do aparecimento de alterações microvasculares como por exemplo eles viram que com o passar do tempo mesmo antes de aparecer microaneurismas e as outras alterações os espaços intercapilares eles aumentavam de tamanho e eles diminuíam em número por exemplo imagina que você tem uma rede muito vascularizada você tem mais capilar então você tem mais fiozinhos e mais espaços entre esses entre esses vasos se você vai destruindo você vai ocluindo esses vasos eles vão perdendo aí o fluxo dentro deles e vão aumentando esses tamanhos esses espaços escuros entre eles e uma última função aqui do OCT Andiography é que a gente pode usar ele para também diferenciar írmã de neovasio então assim a gente já viu vantagem dele em relação a anjo em alguns aspectos de ver por exemplo que ele consegue ver não somente o plexo superficial da retina mas também o plexo profundo e ele faz a mesma coisa que a anjo aqui nas figuras A, B, C e D à esquerda a gente vai ver o aspecto da ímã e a CDE a gente vai ver do neovasio mas vamos primeiro para o lado da ímã no OCT1 face na figura A a gente vê aquela lesão que parecem os vasos realmente que a gente não sabe dizer se é vaso se é neovasio ou se é ímã quando a gente vai para o corte da retina a gente vê que aquela região ali está dentro da retina então é uma anormalidade intraretiniana e isso é confirmado pela anjo você vê que a figura C mostra uma fase mais precoce da anjo e a D uma fase mais tardia então não tem líquido somente um stêne ali na região na figura D a gente vê um neovasio o nosso AT1 face na E a gente vai para o corte e a gente vê que esse fluxo vermelhinho já está dentro do vítreo e ele é confirmado pelo exame de angiofluo com vazamento e assim para finalizar a aula só queria falar algumas considerações que o diabetes ele está no nosso dia a dia ele gera muita mobilidade para o paciente quantos pacientes que a gente já atendeu lá na urgência que já chegam depois de 15 20 anos de de doença nunca foram consultados pelo oftalmologista e já tem um DR intracional já tem um um HV que não deixa nem ver o fundo de olho ou com o GNV sabe devem ser pensadas novas estratégias aí para a gente conseguir pegar esses pacientes numa fase mais precoce de doença programas de rastreio mais intensivos mas obviamente isso aí é um problema muito mais profundo que a gente pode imaginar envolve política envolve tudo mais e a gente tem que usar essas tecnologias novas que estão surgindo aí novos medicamentos para assessorar e dar uma qualidade de vida cada vez melhor para esses pacientes essas são as minhas referências e muito obrigado aí excelente hein Favarato muito bom aula digna de um aluno de mestrado em diabetes é diabetes né o seu mestrado não é é diabetes pessoal excelente hein ó vamos ver se está online essa aula sua aí ó acho que todo mundo que está aqui os mais velhacos aqui tiveram com o Paneta cara Paneta a aula tchau